E veja que notícia especial para aqueles que são pensionistas e beneficiários do INSS. O Supremo Tribunal Federal aprovou no último dia 25 de fevereiro de 2022 a revisão da vida toda a aposentados e pensionistas do INSS. Revisão da vida toda, no entanto, meus amigos, é um tipo de revisão de benefício do INSS que leva em conta o cálculo de todos os seus salários de contribuição, o que pode fazer aumentar e muito o valor que você recebe todo mês. Segundo informações, quem se aposentou entre 1999 a 2019, na hora de ser calculada a sua aposentadoria, foi levado em consideração apenas os seus salários de contribuição após julho de 1994. Ou seja, se você trabalhava antes dessa data, qualquer valor contribuído não foi levado em conta. Isso dá aos aposentados e pensionistas o direito de pedir na justiça a inclusão de todas as suas contribuições do INSS no cálculo da média salarial, inclusive as anteriores de 1994. Uma excelente notícia. Então, basta a você que é beneficiário ou mesmo aposentado, ou se tem alguém na família, até mesmo espalhar esse nosso vídeo ao máximo de pessoas possíveis para que essas pessoas possam saber exatamente a respeito deste seu direito. e procurem um profissional competente, de preferência um advogado, que possa orientá-los nessa questão. Meus amigos, eu, Luiz Celício, vou ficando por aqui, mas só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.